Vou ter que apertar mais o boné, senão não vai dar, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, se eu não apertar vai dar merda, vou acelerar um pouquinho, olhe nos bagulho militar, vou virar os caras. Vamos lá, tudo errado. Passa aqui, passa aqui. Caralho, tirei as fotos pica do barco. Olha lá, olha lá, polícia, polícia, polícia. Caralho, todo dia até a porra. Polícia, polícia, polícia. O povo da fuga. A polícia, polícia, polícia. Calma, calma, calma. A polícia... Marco, vai, pega o Marco. Aí, ó. Ele vai malagotou. Eu vou continuar, vou fingir que não é comigo. Marco, tava parado. Aí, ó. Olha lá, Marco. Aí, Marco. Não pode acelerar aqui, não? E aí? E aí? De onde que aceleram aqui? E aí? Caralho. Pô, mano do caralho, mano. Porra! Que isso? E as ondas de Tazaré? É! Rapaz, não muda o barco ali. Olha lá! Rapaziada, tem um barco ali fazendo uma alta esquina. Vou para onde? Vou parar nos parques. Olha o seu barco aqui, do Cabritos. Aqui, olha o passageiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, 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 oi. Ai, caralho. O chat só fala oi. O único homem ali, o cara pilotando. Rapaz, o barco tá premiado. Ei! Barco da Mega Sena ali, ó. Rapaz, tem número para todo mundo. Calma. Perguntar para ela se ela gosta de pirata. Meu Brasil.